Meus amigos, o final da temporada 3 está cada vez mais próximo A gente deve ter um trailer de Peacemaker muito em breve Já nessa próxima semana, já que na seguinte A temporada 3, como eu acabei de dizer, se encerra E tem um ponto que chamou bastante atenção aqui, cara Inclusive a partir de um tweet do Andrezão lá do arquivo Mortal Kombat Que é, cadê o Ed Boon? Cadê o pessoal ali do perfil oficial do MK? No Twitter, no Instagram e tudo mais Que eles estão meio sumidos aí, cara, recentemente E a gente vai trocar uma ideia com relação a isso daqui Porque com esses conteúdos novos tão próximos aí, cara Eu imagino que eles estariam se comunicando um pouco mais com a comunidade Então, bora trocar uma ideia com relação a isso daqui Saudações, Delício Caio Nobre Sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 Se você curte os nossos vídeos, cara Deixe seu likezão aí, se inscreve no canal E ative o sininho pra notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem Vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema Acesse o nosso site que é o mail.net Que tá aqui embaixo no comentário fixado E confiram aí os nossos últimos vídeos relacionados a Dragon Ball Sparking Zero Com novidades aí que trouxemos relacionadas ao game E também vídeos de Tekken 8 que estamos postando aqui no canal recentemente Beleza, minha gente? Conto com o apoio de vocês aí Sem mais delongas, deixa eu trocar a tela aqui Inicialmente pro tweet do nosso querido Andrezão Que foi aquele que me chamou atenção pra isso, tá? Porque eu realmente não tinha percebido que fazia tanto tempo assim Que eles não postavam nada Então, ó, perfil aqui do Andrezão Do arquivo Mortal Kombat lá no Twitter Se vocês não conhecem Poxa, não é possível que vocês não conhecem Sigam ele lá, cara, no Twitter Porque ele posta muita coisa relacionada à franquia Faz um trabalho fenomenal Tamo junto aí, Andrezão E aí o seguinte, cara Nosso brother André postou isso daqui ontem, ó 27 dias sem um tweet do Edboom Sobre absolutamente nada E aí quando eu vi essa postagem dele aqui Eu até respondi lá dizendo que tá embaçado isso Realmente fazem uns bons dias aí que eu não vejo nada do Edboom E nem do perfil oficial do Mortal Kombat Visto que a temporada 3 tá acabando E aí, com base nisso daqui, cara Que o Andrezão publicou Eu fui dar uma olhada Até separei aqui pra poder mostrar pra vocês, ó O perfil do nosso querido Edboom Pra pra gente poder ver realmente Quando que foi a última vez que ele postou alguma coisa Essa daqui é uma publicação que ele fixou já há um bom tempo Recentemente, ele tem mais repostado coisas Que outras pessoas publicam Do que de fato estar publicando coisas novas ali Seja relacionado ao game Ou fazendo alguma piadinha e tudo Coisa que o Edboom sempre fazia Vocês se lembram disso, né Um bom tempo atrás Na época do Mortal Kombat 11 e tudo mais Se a gente for olhar, ó Ele fez uma repostagem aqui Do Super no dia 16 Outra repostagem aqui do Pinhead no dia 12 E aí, post dele mesmo Dele próprio, tá Foi no dia 6 de janeiro Que ele fez uma publicação aqui Com essa brincadeirinha do Kung Lao O Kung Lao se preparando pro Mortal Kombat 1 E tudo mais Cara, depois dessa publicação aqui Ele não comentou mais nada A gente sabe que o perfil oficial do Mortal Kombat E tudo O próprio Edboom Eles estavam realmente meio afastados do Twitter Mas pelo menos o perfil oficial Voltou a publicar recentemente A gente pode até dar uma olhada aqui, ó No perfil oficial do Mortal Kombat agora Vocês podem conferir que essa postagem aqui De 1º de Fevereiro Eles repostaram Do NRS Esports Um pouco mais abaixo aqui Eles postaram mais uma desse mesmo perfil E aí, ó Publicação deles mesmo Do perfil oficial do Mortal Kombat Foi no dia 25 de janeiro Onde eles fizeram uma repostagem Do Todd Garner Comentando sobre o fim das filmagens Do filme Mortal Kombat 2 Que deve vir aí ainda esse ano Ou no início do ano que vem Alguma coisa nesse sentido Eu tô especulando aqui E nós fizemos vídeo aqui no canal Acerca disso também Caso você não tenha visto Confere aí no card Que tá aparecendo aí agora pra vocês Porque lá tem algumas informações Bem legais que a gente trouxe, tá Relacionadas a esse filme Mas Reparem que sim Foi no dia 25 de janeiro Assim como também, ó Eles publicaram neste mesmo dia Relacionado aí Ao problema de The Sync, né Porque eles tinham feito um patch Publicado E não tinha resolvido os problemas E aí Isso foi um bom tempo atrás, né No dia 25 Eles falaram que Novamente Tivemos outro patch Que resolvia sim esse problema Além de algumas coisas Relacionadas ao modo invasão Que nós cobrimos aqui também no canal Mas Depois disso, cara Realmente não tivemos nada Eu inclusive até peguei O perfil no Insta Do Mortal Kombat aqui O perfil oficial deles Como vocês podem ver Deixa eu até chegar minha tela Um pouco pro lado aqui, ó Eles realmente não têm publicado nada Por aqui também, ó A gente clica aqui no Stories, ó Tenta clicar na verdade Não tem nada, né Eles não publicaram nada Nas últimas 24 horas E Das postagens aqui Nós temos essas três fixas E A mais recente É esse videozinho aqui Do final do Omni-Man, ó Cinco dias atrás Que eles publicaram Essa postagem aqui do Raiden Que foi no dia 17 de janeiro E tudo Então assim, cara Realmente é um tanto estranho Eles ficarem Todo esse tempo Em silêncio Sem postar em nenhuma das redes deles E tal Até porque Vocês lembram que tem um bom tempo atrás Um rapaz lá Que trabalha na Warner Ele tinha publicado Falando que Eles estavam cientes ali Dos problemas que o jogo Estava tendo Que eles não podiam Necessariamente responder ali Sempre a galera Porque tinha que passar Por outras pessoas Poder fazer essas publicações Nas redes sociais E tudo mais E depois esse tweet Foi apagado Muito provavelmente Devem ter chamado a atenção dele lá Por ele ter publicado isso, né Dando essa justificativa Pra comunidade e tudo Ele teve que apagar o post ali A gente não sabe realmente O que aconteceu Mas Visto que A temporada 3 Tá terminando Tem trailer do Peacemaker Muito provavelmente Essa semana Chegando aí pra gente Cara Eu acho estranho Tanto o Ed Boon Quanto o perfil oficial Do Mortal Kombat Estarem mais quietos Eu acho mais estranho ainda O perfil oficial do Mortal Kombat Estar mais quietinho assim Porque assim como tem feito ali O Tekken 8 Street Fighter E tudo mais Eu acho massa Quando eles publicam Coisas relacionadas ali Aos seus próprios jogos Seja uma brincadeira Uma arte de personagem Alguma coisa assim Pelo menos a gente vê Que eles estão ativos Não precisa estar sempre falando Sobre atualizações do jogo Até porque Eles levam um tempo Poder fazer aí Pets, melhorias E tudo mais Então não tem como Eles todos os dias Ficarem ali atualizando Sobre o progresso de alguma coisa Porque como eu acabei de dizer Leva tempo Essas coisas ficarem prontas Mas eles podiam realmente Estar interagindo ali Com a galera Publicando essas artes Como eu acabei de mostrar Aqui no Insta pra vocês Do Raiden e tudo mais Mantendo o seu jogo ativo Por assim dizer Nos seus perfis oficiais Eu acredito Que nesta semana Eles devem voltar A publicar alguma coisa Tanto o Ed Boon Quanto o perfil oficial do MK Por conta realmente Dessas novidades Que estão chegando Que é a temporada 4 Da Milena Que vai ser a boss Dessa vez Devemos ter algum trailer Relacionado a isso Muito em breve também Peacemaker Que vai ter trailer aí Pra gente E também Nós teremos A chegada Do crossplay Algo que eles já haviam Confirmado lá atrás Pra gente Que neste mês de fevereiro Nós teríamos Então eu prefiro Acreditar Que eles estão Mais quietos assim Por estarem Trabalhando Bastante Pra poder entregar Esse negócio O mais redondinho possível Porque como nós já Conversamos aqui No canal também Eu acredito que Com esse patch Do crossplay Vai vir uma atualização Muito bruta Nesse jogo Porque Pra poder implementar Esse recurso Eles tem sim Que melhorar Muitas coisas Dentro do jogo Principalmente na versão Dos PCs Que tem tido aí Muitos problemas Também Embora Também Tá Deixando bem claro Aqui Isso não justifica Porque tem setores Específicos Poder cuidar Dessas coisas Um setor Poder cuidar Ali das redes sociais Poder ficar atualizando Sempre a galera Ficar sempre em contato Com a comunidade Então assim Eu só tô levantando Um ponto aqui Mas Novamente Reforçando Não justifica Eu acho sim Que eles deviam estar Mais ativos Nas redes sociais Seja atualizando Sobre o jogo Ou até mesmo Publicando coisas Relacionadas ao game Ali Pra ter essa interação Com a comunidade Então agora Eu quero muito saber A opinião de vocês Aí meus amigos O que vocês pensam Acerca disso Sobre esse silêncio O que pode estar acontecendo Na visão de vocês Se eles estão ralando Pra caramba mesmo Se pra vocês Assim como eu Também não justifica Eles estarem Tanto tempo quietos Assim sem publicar nada Eu vou adorar Ver os comentários De todos vocês Aí meus amigos E mais uma vez Não se esqueçam De deixar aquele like Zão maroto Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra notificação Dos próximos vídeos Vamos ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí E até mais E fuemos Meus amigos E aí 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 E aí